A propaganda eleitoral começa no próximo dia 16 e tem novidade. Ela vai durar menos neste ano. O número de dias diminui de 90 para 45 e tem mais novidade por aí. Bandeiras não será permitido o uso, exceto nas mesas onde será permitido o uso, a distribuição de santinhos e panfletos. O carro de som está permitido a sua circulação a partir das 8 horas até as 22 horas, com limite de 80 decibéis no som. Segundo o juiz, a propaganda no rádio e na TV é só a partir do dia 26. E o tempo do horário eleitoral também foi reduzido. Agora vão ser 20 minutos por dia, divididos entre manhã e tarde. 10 minutos para cada turno. Vai haver uma reunião prévia aqui com os partidos para definir um plano de mídia e o tempo de cada candidato e partido. Isso é com base na representação que cada partido tem no Congresso Nacional com o número de deputados federais. Nos dias de hoje, com as novas tecnologias, os candidatos estão ingressando nas redes sociais. Será que é permitido fazer campanha neste meio? Na internet também vai ser permitida a veiculação de propaganda. O candidato pode ter seu site próprio, o partido, desde que não haja propaganda mediante remuneração. É a única proibição que a legislação impõe aos sites de internet. O uso de cavaletes e pinturas nos muros também são proibidos. Quem tiver interesse em ficar por dentro de todas as mudanças deve procurar a resolução do TSE nº 23.457, de 2015.